Galera, a ESL postou hoje algo a respeito de um trailer de mudanças futuras do CS2, tá? A gente vai conferir esse trailer aqui, vou dar uma reagida nele e logo depois a gente conversa, play no vídeo. Bom, vamos lá. Aparentemente eles querem mostrar umas features do CS2 aí. Recompensa, digamos assim. Tá aparecendo o CS2 ali, cara, esse inferno. Como que eles conseguiram? Olha lá, skin de Zeus. Aqui começa a zoeira. Olha lá, Zeus explode o turno inteiro. Camuflagem de agentes. Isso é algo real, né, mano? Isso é algo real. Olha lá, olha lá. O cara fica invisível, virou valorante o negócio, virou dota. Visível, não vou me matar todo mundo. Pronto, pronto. Fácil. Olha lá, a dancinha, a dancinha de comemoração no final. Tem que perder, porra. Tem que ter, mano. Igual o Fortnite. O carro, o carro, o carro, o carro do boomer já alastrou tudo já. Ó. Isso, Battlefield, isso eu gostaria, isso eu gostaria, cara. Isso seria legal, legal. Ó. Os caras viajaram muito, vai. Ficou muito bom, velho. Oi, no finalzinho ali. Peraí. Depois da cena aí do buraco, ele vai usar aquela minigun do Team Fortress 2. Olha lá. Por que os caras estão trolando, velho? Bom, galera. Isso aqui foi produzido pela ESL, obviamente. Não é uma produção original da Valve, tá? Inclusive, nós tiramos uma resposta do Twitter oficial do CS com esse GIF aqui, né? Que é bem típico do Twitter do CS, mandar GIFs assim. E aí, o ESL respondeu e tal, isso continuou. Resumindo, o que é isso? Na verdade, eles só deram uma beitada. Até porque a thumbnail do vídeo, cara, tá bem naquela pegada do trailer do CS2 postado pela Valve. Aqui, ó, tá bem na mesma pegada da thumbnail da Valve. Ei, você. Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E, mano, foi, tipo assim, muito bem produzido. Até essa hora aqui na skin de Zeus, eu não vou mentir que eu caí, cara. Mas tá escrito ali, do lado do arquivo câmera, Valorant Killer, né? Eles tão, obviamente, fazendo a referência aí ao CS, o matador do Valorant. Skin de Zeus é uma possibilidade na mesma, o que a gente sabe que pode acontecer no CS2, não mudaria quase nada do game. Essa parada de bounty bônus, de recompensa, se você ficar alguns rounds sem morrer, você vale mais quando você é morto. Isso eu achei meio nada a ver, acho que destrói um pouco o aspecto competitivo do CS. Mas eu não vou mentir que eles me enganaram bem aqui nesse trailer, cara. O negócio ficou bem profissional. E eu sinto que até é uma indireta, cara, pelo menos essa parte aí da camuflagem. Porque a gente sabe que algumas skins de agentes aí realmente se camuflam, principalmente nesse mapa aí da Ancent, tá? Então, eu acho que eles estavam tentando dar uma farpada na Valve, de alguma certa forma. E eu mais tempo farpar outros jogos, cara. Isso aqui tá muito a cara do Fortnite, né? Que os personagens faziam aquelas dancinhas lá. A respeito dos veículos, cara, pode ser que um dia a gente veja algo assim no CS, né? Veículos e tal, mas eu acho que não no modo competitivo. Talvez se o CS tivesse um Battle Royale diferenciado. E a parte que eu gostei seria a parte de destrução do mapa. Destrução de paredes, movimentação de objetos. Cara, isso seria algo muito legal pro CS, tá? E fica aí uma ideia pro futuro, né? Eu tenho boas memórias aí de jogar Battlefield, cara. E destruir parede, destruir casa, destruir tudo que vinha pela frente, tá ligado? E era muito divertido. Se a gente pudesse ter, sei lá, cara, um Battle Royale forte, como é aí. No Cod Warzone, no CS, com veículos, destrução de mapa, porra. Eu ia ficar muito feliz, cara. Não vou mentir que isso daqui era uma coisa que eu gostava muito no Battlefield. Que eu jogava demais Battlefield. Antes de começar a jogar CS mesmo, o CS Go, né? Eu joguei muito Battlefield. O que vocês acharam desse trailer? Bom, os caras poderiam ter postado no dia 1º de abril, mas, né? Tá fora, tá fora da data aí, tá na mata errada. A gente se vê na próxima, galera. Não esquece de deixar um like aí pra dar uma força no vídeo. Um abraço, falou.